Olha só, o sucesso de uma produção vai bem além da escolha de tecnologias ou do preparo do solo, por exemplo. É necessário muito estudo e principalmente o acompanhamento técnico. Nesses momentos, os extensionistas são os profissionais que fazem a diferença no campo. E aqui no Distrito Federal, os produtores contam com a EMATER-DF para realizar diversos projetos e continuar produzindo em grande escala. Hoje nós vamos ver um balanço dos trabalhos da EMATER nesses seis meses de 2023 e quem vai conversar comigo é o presidente da instituição, Cleiton Duval, está aqui com a gente, sempre a satisfação recebê-lo por aqui. Quando você tomou posse, você veio aqui e contou para a gente toda a expectativa, né Cleiton? E agora vamos falar um pouco do trabalho que vocês já desenvolveram ao longo desses seis meses que eu sei que não foram fáceis, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Thiago. E é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, nesse balanço de seis meses, nós conseguimos ainda executar bastante coisa, apesar de ter sido um ano difícil para o GDF, conseguimos, a EMATER conseguiu realizar muitas atividades, muitas ações, né? Nós, você falou no início aí das atividades agropecuárias, nesses seis meses nós já fizemos 62 mil atendimentos, né? Esses atendimentos, eles são muito importantes, né? Eles é que levam ao aumento da produtividade, da produção. Então, os nossos técnicos fizeram aí, ao longo desse curto espaço de tempo, né? Todo esse número de atendimentos, isso é muito importante. E dentro dessas atividades, além das atividades agropecuárias, acho que nós já fizemos outras ações muito importantes também para a população da área rural, que diz respeito às demandas, né? De toda a população. Uma delas, nós conseguimos inaugurar uma creche na área rural. A primeira creche na área rural foi inaugurada no Pipiripal. Isso é um alívio muito grande para as mães, né? Poderem trabalhar, deixar seus filhos e cuidar, né? Mais uma pessoa na família com atividade econômica, né? Vamos inaugurar uma outra creche que já está funcionando no Jardim, agora bem no início do mês de agosto, no núcleo rural do Jardim. Então, isso é uma demanda muito importante para a população. Uma outra atividade que a gente vem desempenhando com muita rapidez também, porque é uma demanda forte, está relacionada ao revestimento dos canais de irrigação, Tiago. Água é um elemento muito importante hoje para a produção e para abastecer a cidade. Então, nós temos que cuidar, de fato, e revestir de vez todos os canais que ainda estão abertos de irrigação na área rural. Este ano, nós já revestimos três canais. Um canal em Sobradinho, 90% dele pronto, 5,5 quilômetros de canal. Nós revestimos o Capão Seco, que são 5,7 quilômetros de canal também. E um outro maior, um pouco, de 6,7 quilômetros, que é o canal do Márcia Cordeiro Leite, no assentamento, na região de Planaltina. Então, você vê que são elementos importantes aí para a produção, para o aumento da produção. Quando você faz esse revestimento de canal, você está colocando à disposição dos produtores e, de maneira geral, da população, 50% de água a mais. Porque esse é o volume de água que é perdido por infiltração quando os canais estão abertos. Uma outra obra importante, que foi semana retrasada, no início do mês de junho, nós inauguramos, o governador deu pontapé inicial a uma obra superimportante, também de revestimento, que é o canal do Rodeador, uma segunda etapa, 11,6 quilômetros de canal, de um total de 32 quilômetros que tem que ser revestido, que, na verdade, é o canal mais importante porque ele deságua lá na Bacia do Descoberto, que abastece quase 70% da população aí do Distrito Federal, em água. Uma outra ação importante com relação ao meio ambiente e à água, a Ematéia está implantando unidades de fossas sépticas nas propriedades rurais do Distrito Federal desde o último governo. Uma ação importante também porque nós estamos cuidando da água, nós não estamos, quando você implanta uma fossa séptica, você deixa de contaminar o lençol freático, muito importante. Você está cuidando da saúde da família que está produzindo e da saúde da população, porque os alimentos que são produzidos, quando a água é de qualidade, chegam também na cidade com qualidade. Então, esse ano, nós já instalamos 21 unidades de saneamento e o projeto, até o final do ano, é que a gente faça mais umas 150 unidades, implante mais umas 150 unidades de fossas sépticas em propriedades rurais de agricultores familiares e que fazem produção, entregam a sua produção também para as compras governamentais. E uma coisa, uma outra ação muito importante que nós fizemos esse ano foi inaugurar na sede da empresa um centro de, uma unidade de agroindústria que vai permitir que a gente capacite quase mil produtores anualmente em atividades de agroindústria, sejam elas minimamente processados, produção de queijos e derivados, panificados, pães, bolos, carnes. Então, é toda uma série de atividades que nossos técnicos proporcionam e irão proporcionar com essa nova unidade, toda adaptada, toda adequada, toda aparelhada com equipamentos novos para atender, assim, da melhor forma possível os nossos produtores. Bom, a gente vê que são muitas ações que são realizadas em seis meses. Quando você fala desse número tão grande, assim, para a gente, são mais de 62 mil atendimentos e várias ações que são importantes, a gente consegue imaginar um pouco a dimensão do que é o agronegócio dentro do Distrito Federal. Às vezes a pessoa está acompanhando a gente, nós estamos no canal Nível Nacional, está lá no Acre, está lá no Rio Grande do Sul, que são extremos, e pensa que Brasília é só esplanada. E não é, né, Cleus? A gente tem aqui uma produção muito diversificada, de muitos grãos, de muitas hortaliças. Nós temos bovinos por aqui também, caprinos, os chacutaria também, que é muito forte por aqui, que você falou agora dos alimentos que são processados na água indústria. Ou seja, para manter tudo isso funcionando, é um trabalho muito grande. E junto com tudo isso, vocês ainda trabalham na Água Brasília, que é a vitrine que mostra o trabalho da Ematera. E essa também toma um tempo danado e vocês conseguem colocar tudo lá em prática, né? Tiago, você lembrou bem, a Água Brasília foi um dos melhores Água Brasília que nós já fizemos, sabe? E, de fato, é um trabalho que leva no mínimo quatro meses até a gente chegar naquela área de quase seis hectares com tecnologias implantadas no chão, né? De tanto da pecuária quanto da agricultura. É um trabalho intenso, é um grande dia de campo, é uma grande vitrine tecnológica da agricultura familiar, né? Onde a gente mostrou lá várias atividades, né? A floricultura, a olhericultura, a piscicultura, a bovinocultura, como você bem disse, né? Então, nós colocamos lá à disposição e capacitamos quase 4 mil produtores familiares que estiveram presentes tanto do Distrito Federal quanto do entorno. Então, foi um grande dia de campo, foi uma grande ação que a EMATERDF fez esse ano. Bom, e dentro das próximas ações que vocês já estão em pauta, né? Nós estamos aí, já virando, já viramos, né? Seis meses desse ano. O que vocês têm agora de planejamento daqui até o final do ano que precisa ser resolvido para acertar tudo dentro daquilo que você tem aí de planos e de metas para a EMATER? Olha, nós temos que dar continuidade a esses grandes projetos, né? Nós temos outros canais, nós temos cerca de 100 quilômetros de canal aberto ainda de irrigação a serem revestidos, né? Mas isso é a médio prazo, isso vai levar até o final desse governo para a gente finalizá-los, mas nós, com fé, nós vamos conseguir, né? Nós temos mais um acordo de cooperação com a Secretaria de Educação onde a gente pretende ampliar, né? Junto com a nossa secretária, o número de creches rurais na área rural. A EMATER é uma grande articuladora, então esse é o nosso papel. A gente vê, a gente realiza e busca onde estão as demandas, as maiores demandas, né? E leva isso à Secretaria para poder, para ela poder tomar, né? As providências e levar mais esse equipamento público para a área rural, né? E nós estamos fazendo buscas e parcerias com outras secretarias também porque nós temos demandas, assim, de toda a população rural apesar de não ser missão da instituição EMATER mas nós somos um grande órgão articulador. Então, nós estamos conversando bastante com o DR que a gente tem que dar e o presidente Fauzi é um grande parceiro e a gente tem que dar uma ênfase maior neste... no projeto Caminhos da Escola, né? É uma preocupação do nosso governador Ibanez de que isso avance, né? E estamos conversando bastante também com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a gente poder fazer aí grandes projetos que tragam cada vez mais tecnologias e inovações para a nossa agricultura aqui do Distrito Federal. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo por aqui, eu tive a oportunidade de alguns anos atuar como repórter também. Conheci toda essa área rural do Distrito Federal e a gente sabe da importância que tem. Primeiro, esses canais de irrigação que você citou que, de fato, quando ele não é revestido acaba perdendo muita água que poderia ser usada na agricultura e, por outro lado, também essa questão das estradas vicinais que é uma demanda dos produtores principalmente quando a gente fala dos alunos que precisam de chegar até a sua escola nas escolas rurais aí para terem suas aulas. A gente sabe que já foi feito anteriormente no próprio governo Ibanez a reforma de muitas das escolas e agora precisa colocar aí as estradas de fato a serviço de todos eles. Para a gente finalizar, eu sei que você falasse para a gente, presidente, dos projetos que tem também, principalmente nessa aquisição de alimentos por parte do Poder Público, que muitos produtores aqui do entorno do Distrito Federal também que queiram fazer parte, como eles procuram vocês e o que pode ser feito por eles para fazer o escoamento da sua produção? Nós temos a Secretaria de Educação grande parceira da Agricultura Familiar. A Secretaria, neste governo, entendeu claramente a importância da compra ser realizada do local, localmente, e dos recursos e do que gera de benefícios para a economia quando essa compra é realizada dentro do mesmo Estado. Então, nós temos nós temos já propostas e chamamentos da Secretaria de Educação abertos, funcionando. Estão para lançar mais um agora que é para abastecimento do segundo semestre da rede pública e um também um chamamento para produtos orgânicos, para a compra de produtos orgânicos também muito importante. E os produtores que queiram, os agricultores familiares que queiram participar dessas compras governamentais, procurem o escritório de Amater. Amater tem 15 escritórios locais espalhados pelo Distrito Federal. Muito importante. Isso é uma rede grande de atendimentos. Então, o produtor que queira fazer parte desse processo, procure o escritório de Amater que ele vai receber todas as informações necessárias e entrar nesse rol de produtores que estão sendo beneficiados hoje. Sem dúvida nenhuma. Vale a pena então todos procurarem os escritórios presentes. Mais uma vez, quero agradecer muito sua participação aqui com a gente. Sempre muito solícito, trazendo um pouco desse trabalho da Amater que é primordial para a nossa produção também. A gente sempre fala por aqui, geralmente a Embrapa ou outras empresas fazem a tecnologia, mas se não são vocês extensionistas para colocar ela no campo, ela não funciona. Então, mais uma vez, levo nosso abraço a todos os extensionistas pelo trabalho de vocês. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui e até uma próxima. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar contando um pouquinho do nosso trabalho. E a Emater tem como grande parceira a Embrapa, os centros da Embrapa, as universidades, os centros de pesquisas estaduais. Sem eles, a gente não consegue levar as tecnologias para o campo. Tchau, tchau. Obrigado.